E eu tô aqui com um dos moradores, ele que mora próximo a um ponto de deslizamento onde pelo menos 80 casas foram atingidas. Eu queria perguntar a você, a sua casa chegou a ser atingida? Minha casa acabou, cara. Minha casa não tem mais nada. O que me restou foi o chinelo, a bermuda e a camisa. E graças a Deus a minha esposa, na localidade que caiu a barreira, ela e minha filha foram as únicas que salvaram. O resto, cara, todo mundo soterrado, todo mundo. Mas graças a Deus elas conseguiram sair da casa, pelo telhado e graças a Deus conseguiu sobreviver. Todo mundo conseguiu se salvar na sua casa, né? Mas eu imagino que vizinhos... Todos eles, todos eles soterrados, todos eles, todos eles, muita gente. Quantos anos você mora aqui? Eu moro aqui há sete anos, mas minha esposa mora há 22 anos aqui. É a primeira vez que você vê uma tragédia como essa aqui em Petrópolis, então? Não, essa já é a minha terceira tragédia. Foi a do Cuiabá e uma outra que eu nem me recordo o ano. E é essa agora.